Olá lindos e lindonas, tudo bem com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um relato do porquê eu sumi, prometi voltar e acabei sumindo de novo Só que eu fiquei doente, gente, peguei covid pela primeira vez E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Conversar um pouquinho com vocês de uma atualização básica do que tem acontecido E falar aí do porquê eu sumi E é isso, gente, vamos lá Bom gente, primeiro de tudo, acabei ficando doente E quem anda comigo, assim, quem vai nos lugares comigo, sabe o quanto eu sou cuidadosa Não posso falar que eu sou super cuidadosa, mas eu sou muito cuidadosa Eu levo álcool em gel na minha bolsa Eu levo máscara, inclusive eu sempre levo uma máscara extra Se eu vejo outra pessoa sem máscara que eu preciso, eu dou Já aconteceu duas vezes de eu dar máscara pra outra pessoa que tava sem, enfim E, gente, eu não sei Eu não posso dizer, assim, que eu sei onde foi, porque eu não sei Mas todo lugar que eu saí eu sempre tomei muito cuidado Principalmente de colocar a mão em alguma coisa e pôr no rosto Não fazia isso nunca Eu acredito que tenha sido de algum restaurante que eu fui Pelo fato da gente pegar nos talheres, nos copos Utilizar o banheiro do local, né Por exemplo, se eu tiver o banheiro, bota a mão na descarga e tal Ou entra num ambiente fechado, tipo banheiro Acredito que tenha sido disso, né Já que também a maioria dos restaurantes e lugares que eu frequento São sempre bem abertos Não são lugares fechados Raramente eu vou em lugar fechado E quando eu vou, eu fico, tipo assim Ai, cadê a janela, né Álcool gel toda hora E aí eu fiquei, gente, com Covid Eu não fiquei mal Eu só tive dor de garganta Não era bem dor de garganta Minha garganta queimava Eu não conseguia nem entender porque Tipo assim, queimava Não era uma dor de garganta, era uma dor diferente Eu passei bastante mal um dia Eu tinha dor de cabeça Dor nas costas Coriza E tosse E era uma tosse muito leve e seca Eu achei que eu tava com uma gripe leve Mas eu desconfiava de ser Covid Justamente por eu ter saído, assim, algumas vezes, né Um pouco a mais do que eu tava saindo antes Eu falei, é... Acho que pode ser Aí, gente, num terceiro dia, assim, os sintomas Eu fui na UPA, né, da minha cidade E lá eu fiquei, tipo, quatro horas na UPA esperando E quando eu entrei A médica fez ali algumas avaliações, assim Na hora, né E ela falou pra mim, olha Volta amanhã cedo que você faz o teste aqui mesmo E o resultado sai em meia hora Então, é uma espera mais ou menos de uma hora E você faz o teste Eu falei, tá bom Então, no outro dia eu voltei na UPA Fiz o teste E, gente, tinha um senhorzinho Tava se matando de tossir Tava muito mal Ele até levantou Ficou longe das outras pessoas E falou assim, olha Eu tô achando que eu tô com Covid Precisa ficar longe de vocês Eu entrei, fiz Foi super rápido A meia hora tava pronto E deu positivo, gente E a mulher falou, olha Deu positivo Agora você fica De cinco a sete dias De quarentena e tal E tal Daí, gente, quando sai lá Fora o senhorzinho Foi falar comigo Falei, e aí, colega Você deu positivo? Eu falei, deu positivo Aí ele ficou meio assim, né Ele falou, o meu não deu Eu falei, nossa Esse senhorzinho tava quase morrendo Era só gripe mesmo Passou uns dias, gente Eu tava há bastante tempo Sem ir na casa da minha mãe E depois, pela Covid Não ia de jeito nenhum Eu sempre tive muito medo De pegar a Covid Porque eu não sabia Qual ia ser a reação No meu corpo Ou qual seria a reação No corpo da minha família Tipo, da minha mãe Da minha irmã Então eu sempre tive muito medo De pegar E depois que eu comecei A morar sozinha Eu me arriscava um pouco mais Porque eu sabia Que se eu pegasse Eu não ia passar pra mais ninguém E isso me deixava assim Mais tranquila Em relação a sair mais, né Mas eu não queria pegar Porque eu realmente não sabia Qual podia ser a reação No meu corpo Mesmo tendo tomado As três doses da vacina Não foram sintomas fortes Eu não fiquei de cama Eu acabei ficando Ruizinha pra falar E tal Porque tava com dor de garganta Dor de garganta Queimava por vários dias, né Então quando deu ali Oito dias, gente Eu fiz um segundo teste Que eu tinha em casa Um testezinho Que eu ganhei do meu cunhado E eu falei Eu vou fazer Só pra poder ir na casa Da minha mãe, né Porque eu queria ter certeza Que tava já negativo E deu positivo de novo Já tinha passado oito dias Eu fiquei assustada, né Falei, pô, ainda tá positivo Conversei com algumas pessoas Que sabendo que podia dar Até uns quinze dias Ainda estar E a minha preocupação Era transmitir o vírus E aí falaram, né Que tinha ali um tempo Que você podia estar transmitindo ainda Que o vírus Que o vírus podia ficar no corpo Até uns quinze dias Algo do tipo, né Fiquei preocupada E acabei esperando Mais três dias, né Por orientação Do pessoal De médico e tal E quando deu mais três dias Gente, eu fiz mais um teste Eu comprei um teste Na farmácia E fiz Aí, nesse teste Deu negativo Mas esse teste Ele tinha uma 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 informação Assim Que se ficasse um pouquinho Bem leve Era porque ainda tava Com o vírus Era pra evitar sair No meu Não ficou marcado Nada mesmo Então eu tinha Eu tive certeza Que tava com Negativo mesmo, né Aí eu fui Passei um dia na minha mãe Foi daí também Nesse fim de semana Que eu passei na minha mãe Que eu também pude noivar Gente Não sei se vocês viram Lá no meu Instagram Mas eu noivei No mesmo fim de semana Então eu precisava Fazer o teste Porque eu ia ter Em contato com A mãe O padrasto Do meu Noivo Com a minha mãe Com a minha irmã Então assim Eu ia estar em contato Num restaurante Com outras pessoas E a minha maior Preocupação Era realmente Transmitir Pra outras pessoas Naquele momento Porque eu sempre Fico bastante tempo Sozinha Então eu sei Que eu não vou transmitir Pra ninguém Se eu for Dar uma caminhada Na rua Por exemplo Eu vou caminhar Num parque Enfim Mas ali naquele momento Minha maior preocupação Era realmente Entrar em contato Com a minha família Também Com a família dele Com ele Né Coitada Então assim Fiquei muito Preocupada com isso E graças a Deus Deu tudo certo Foi bem em cima Assim Porque o meu noivado Foi no sábado E eu fiz o teste Na quinta Então eu tinha Assim Sexta-feira Dá pra dar uma Tranquilizada Né Preparar todas as coisas Que eu precisava Mas deu tudo certo Gente Aí Nisso Eu acabei ficando Sem gravar Todo esse tempo E eu noivei No fim de semana Acabei passando No fim de semana Com o meu noivo E tal Eu tô aqui na casa dele Inclusive Mas ele trabalha Tá gente Então ele não tá aqui Por isso que eu não gravo Com ele Ele trabalha o dia todo E Minha preocupação Era essa Eu acabei ficando Sem trabalhar Bastante tempo Eu tinha muito conteúdo Pra gravar Mas ficou assim Sabe Embacado mesmo Porque eu tava ruim Pra falar Depois desse fim de semana Gente Eu acabei ficando Com gripe Eu tô com gripe Nesse momento Eu não sei Como que aconteceu Né Porque Eu nevei dia 9 Hoje é dia 14 Se eu não me engano Então lá pro dia 11 Eu peguei gripe Gente Tipo assim Eu acabei de sair De um covid Fiquei fim de semana Bem E comecinho da semana Já fiquei Com uma dor de garganta Nariz Fechado Tá muito difícil Pra falar Porque tá doendo Aí eu comecei a tomar Já medicação Para a gripe De novo Então tipo assim Eu tô bem xarope Da outra vez Tomei remédio Com a dor de garganta E agora eu tô de novo Mas eu precisava gravar Precisa falar pra vocês Porque eu sei que muita gente Viu E queria saber Como é que eu tava Porque eu tinha noivado E sumi Gente Sobre um noivado Sobre tudo isso Pretendo fazer um vídeo Mais específico Pra falar sobre Eu e meu noivo Não necessariamente A história de como a gente se conheceu Como aconteceu tudo Porque a gente é A gente é muito parceira Então assim Tudo foi fluindo naturalmente Sabe gente Tanto começar o nosso namoro Como decidir noivar Foi uma coisa muito natural Entre a gente E por isso que eu não fico O tempo todo falando Porque não é uma coisa assim Que tá acontecendo Várias coisas É uma coisa muito natural Gente Então conforme for acontecendo Como eu já falei lá no Instagram Já falei aqui Eu vou contando de uma forma leve Que vocês vão ver E como vocês viram O noivado simplesmente aconteceu Tá gente Tô muito feliz Muito obrigada Pra todas as mensagens Que vocês estão me mandando A gente tá usando Aliança dourada Na mão na direita E quando a gente casar A gente vai trocar Pra mão esquerda A mesma aliança Tá gente Já tem o nosso nome Gravado dentro A gente só vai gravar A data depois Tá É isso gente Eu passei sim Só pra dar um oizinho Explicar porque que eu sumi E falar que eu acabei Pegando covid Noivando E ficando gripada de novo Por isso que eu não tô conseguindo Gravar muita coisa pra vocês E agora eu tô aqui Na casa dele também Mas eu trouxe tripé Que dessa vez eu fui esperta Dá pra gravar bastante coisa Por aqui também E é isso tá gente Sobre o que for acontecendo Que vocês tiverem dúvida Eu vou falar Quando for acontecendo Tá gente Não tem nada programado As coisas estão acontecendo Super natural Com a gente Até por isso Que nem sempre Eu tô toda hora ali Falando das coisas Pra vocês E lembrando que somos Duas pessoas E eu respeito muito O espaço Tanto da minha família Vocês não me veem Expondo a minha família Quanto do meu novo E a família dele Eu não fico expondo As pessoas que não querem Ser expostas Ou que não conhecem Esse meio Né gente Eu não tô acostumada Com câmera toda hora Com vídeo toda hora E eu respeito muito Isso de todo mundo Amigos Enfim Todo mundo Eu respeito muito Quando quero gravar Eu sempre gravo sozinha Eu sempre gravo sobre mim E sobre experiências E sobre a minha vida Enfim Então é isso Então é isso Tá gente Como for acontecer Naturalmente Também trago meu noivo Aqui Pra conversar com vocês Um dia desses Quem sabe E é isso Tá gente Então daqui a pouco Eu volto aqui Fazer outro vídeo Falando sobre outra coisa Se foi só um anunciozinho Mesmo Sobre esse Sobre isso Sobre ter ficado com Covid E ter ficado noiva É isso Tá gente Um super beijo Pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau